No Mundo Vivo E lá pessoal, ninguém me deu importância Levei sim para ver a dança para o rancho do carnaval E lá foi toda inscrição, apanhar o avião Lá para as aeropas do leste Só cantos de a levantar, tive que ir ao viar Não faço nada que preste Com os neves por quintelas e na vipa onde entrarem Ai aquelas magricelas não há direito a esperar Assim que vi o entrei e ganhei-me no avião Só do ar a reparei, é belas Ninguém se vê, estava a caminho do Japão Com os neves por quintelas e na vipa onde entrarem Ai aquelas magricelas não há direito a esperarem Assim que vi o entrei e ganhei-me no avião Só do ar a reparei, é belas Ninguém se vê, estava a caminho do Japão Ele é o mundo vivo, no verão já tinha dito Temos que ir lá pessoal Ninguém me deu importância Levei sim para ver a dança para o rancho do carnaval E lá foi tudo em expressão, apanhar o avião Lá para as aeropas do leste Só cantos de a levantar, tive que ir ao viar Não faço nada que preste Com os neves por quintelas e na vipa onde entrarem Ai aquelas magricelas não há direito a esperar Assim que vi o entrei e ganhei-me no avião Só do ar a reparei, é belas Ninguém se vê, estava a caminho do Japão Com os neves por quintelas e na vipa onde entrarem Ai aquelas magricelas não há direito a esperarem Assim que vi o entrei e ganhei-me no avião Só do ar a reparei, é belas Ninguém se vê, estava a caminho do Japão Com os neves por quintelas e na vipa onde entrarem Ai aquelas magricelas não há direito a esperar Assim que vi o entrei e ganhei-me no avião Só do ar a reparei, é belas Ninguém se vê, estava a caminho do Japão Com os neves por quintelas e na vipa onde entrarem Ai aquelas magricelas não há direito a esperar Assim que vi o entrei e ganhei-me no avião Só do ar a reparei, é belas Ninguém se vê, estava a caminho do Japão Ninguém se vê, estava a caminho do Japão Obrigado.